Fala aí, beleza? Então venho lhe apresentar mais um método, que tenho certeza que vai lhe ajudar muito em seus estudos. Neste método eu falo sobre a improvisação tonal. A improvisação tonal consiste em você entender como funciona uma intenção maior e como funciona uma intenção menor. E o mais legal de tudo, você vai improvisar no braço todo do instrumento. Quando eu comecei a tocar guitarra era muito difícil, geralmente eu ficava preso em apenas uma região. Então com esse tipo de improvisação, que é a mais simples, a improvisação tonal, você vai aprender a improvisar no braço todo e entender a sonoridade da intenção maior e da intenção menor. Então, se você se encontra num nível iniciante, intermediário, esse método é pra você. Esse material acompanha backing tracks, tablaturas e também o vídeo, onde é possível você fazer o download do backing track e da tablatura. O vídeo você pode assistir tanto de forma online ou offline, através do Vimeo, onde você vai receber uma senha exclusiva pra você. Então é isso aí. Se você está afim de adquirir esse método, na descrição desse vídeo você encontra o link de pagamento. Você pode pagar via PagSeguro, se você estiver aqui no Brasil, ou se você estiver fora do Brasil, você pode comprar via Paypal. Esse método eu fiz com muito carinho, que vai lhe ajudar muito. E um detalhe, vamos aprender guitarra sem enrolação. Menor. Você viu a diferença? Muito bacana. Você pode soar com as mesmas ideias que lhe passei. Petatônica de Lá menor, modos gerados pela escala de Dó maior. E com o playback dos dois eixos. Vou lhe mandar o backing track, tanto separado, só na intenção maior, depois só na intenção menor, e os dois juntos. Então é isso aí. Espero que vocês se divirtam. Música 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 Música